Tudo que eu sofri Tudo que eu vivi Não quero esquecer, não, 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 não Um momento inesquecível Não dá pra acabar E nada é impossível Pro nosso amor Alright, alright, alright Alright, alright, cura mais Alright, 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 cura mais Alright, 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 cura mais Alright, 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 cura mais Sucesso da toda fruta nativa! Tudo que eu sofri Eu já esqueci, oh, right Tudo que eu vivi Não quero esquecer, não, 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 não Tudo que eu sofri Eu já esqueci, oh, right Tudo que eu vivi Não quero esquecer, não, 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 não Um momento inesquecível Não dá pra acabar E nada é impossível Pro nosso amor Alright, 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 cura mais Alright, alright, cura mais Alright, alright, cura mais E nada é impossível Jota preparada, quebradeira Mulherada de primeira só De madrugada, olha o que fica bom As pedindo aquele jeito, requebrando até o chão De madrugada, as meninas já não bebam Com soltinha, favorando, dançando em cima da avessada Requebra, 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 ei Meu atê virou o ato, vou botando pra rebola Rebola, 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 rebola Vem na pressão, gatinha, sofadinha, vem fazer o que é bom Quebra, requebra, 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 ei Meu atê virou o ato, vou botando pra rebola Rebola, 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 rebola Vem na pressão, gatinha, sofadinha, vem fazer o que é bom Já liguei meu sanzão com luz ermelha pra girar o meu papé virou boate Já tá preparada, quebradeira, mulherada de primeira só as top Já liguei meu sanzão com luz ermelha pra girar o meu papé virou boate Já tá preparada, quebradeira, mulherada de primeira só as top De madrugada, olha que fica bom, as meninas daquele jeito, requebrando até o chão De madrugada, as meninas já não bebam, tão soltinha, apavorando, dançando em cima da cabeça Requebra, 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 requebra esse Meu apê virou boate, eu tô botando pra rebola, 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 rebola Vem na pressão, gatinha safadinha, vem fazer o que é bom Quebra, requebra, 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 requebra esse Meu apê virou boate, eu tô botando pra rebola, 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 rebola Vem na pressão, gatinha safadinha, vem fazer o que é bom De madrugada, aí que fica bom, as meninas daquele jeito, requebrando até o chão De madrugada, as meninas já não bebam, tão soltinha, apavorando, dançando em cima da cabeça Requebra, 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 requebra esse Meu apê virou boate, eu tô botando pra rebola, 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 rebola Vem na pressão, gatinha safadinha, vem fazer o que é bom Quebra, requebra, requebra, requebra esse Meu apê virou boate, eu tô botando pra rebola, 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 rebola Vem na pressão, gatinha safadinha, vem fazer o que é bom Quebra, requebra, requebra, requebra esse Meu apê virou boate, eu tô botando pra rebola, 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 rebola Vem na pressão, catinha safadinha Vem fazer o que é bom Quebra, requebra, 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 requebra Eu a prefiro com bate, eu tô botando pra rebola Rebola, rebola, bola, rebola Vem na pressão, catinha safadinha Vem fazer o que é bom Esse fim de semana vai ser pura alegria A chasa aí se deixa, a mulher aqui não vai faltar Eu já convidei a galera da folia Pra cada um trazendo três mulheres pra acompanhar Esse fim de semana vai ser pura alegria A chasa aí se deixa, a mulher aqui não vai faltar Eu já convidei a galera da folia Pra cada um trazendo três mulheres pra acompanhar Pode ficar de boa, vem aqui com nós Ou se eu te apresento o boteco do NF Pode ficar de boa, vem aqui com nós Ou se eu te apresento o boteco do NF E na primeira fila cinco litros de tequila E na terceira fila quatro litros de bar E na terceira fila cinco litros de gabar Com dez dobradinha que jamais pode faltar E na primeira fila cinco litros de tequila E na terceira fila quatro litros de gato E na terceira fila cinco litros de gabar Com dez dobradinha que jamais pode faltar Barguirufarra, tu gosta de cachaça É bom demais Barguirufarra, tu gosta de mulher Opa! Barguirufarra, tu gosta de cachaça Minha papai Barguirufarra, tu gosta de mulher É bom demais, minha Esse fim de semana vai ser pura alegria A chachaça e cerveja mulher que não vai faltar Eu já convidei a galera da folia A cada um trazendo três mulheres pra acompanhar Esse fim de semana vai ser pura alegria A chachaça e cerveja mulher que não vai faltar Eu já convidei a galera da folia A cada um trazendo três mulheres pra acompanhar Pode ficar de boa e vem aqui com nós O senhor te apresenta o boteco do NF Pode ficar de boa, vem aqui com nós O senhor te apresenta o boteco do NF E na primeira fila cinco litros de tequila E na terceira fila quatro litros de bar E na terceira fila cinco litros de campare Com dez dobradinha que jamais vão faltar Partirufarra, tu gosta de cachaça É bom demais, minha Partirufarra, tu gosta de mulher Me dê, papai Partirufarra, tu gosta de cachaça É bom demais, minha Partirufarra, tu gosta de mulher Me dê, papai Me dê, papai Corre다 perda Com pular Vou botar Próximo Exame Minha 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 Quando chegou e bagunçou a minha vida Algo eu que estava acreditava no amor Mas esse teu beijo me deixou sem saída Com essa forma que o meu coração se apaixonou Eu nunca vi uma princesa se compela Pode crer que você já me conquistou O teu sorriso conseguiu tomar a fera E foi você que me apresentou o amor Me lindaria que se apaixonou Você que me apresentou o amor Me lindaria que se apaixonou Você que me apresentou o amor Quando chegou e bagunçou a minha vida Algo eu que não acreditava no amor Mas esse teu beijo me deixou sem saída Pois a prova que o meu coração se apaixonou Eu nunca vi uma princesa se compela Pode crer que você já me conquistou O teu sorriso conseguiu tomar a fera E foi você que me apresentou o amor Você que me apresentou o amor Eu nunca vi uma princesa se compela Você que me apresentou o amor E você que me apresentou o amor Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí